Uma vez por semana, o Hospital Maria Auxiliadora é o destino do seu Rope. É assim, com a habilidade que tem no violino, que ele tenta levar mais alegria aos pacientes, seja caminhando pelos corredores ou nas salas de espera. Quem vê, fica impressionado. É muito importante, muito gostoso, né? Uma tarde boa traz uma alegria. Já bem conhecido no hospital, ele também tem acesso livre aos quartos. Aqui teve música para o bebê recém-nascido. Neste outro, teve cantiga infantil para a menina. Para essas pacientes, ele tocou xalana. Ele vem e traz alegria para o povo e a idade que ele tem, o incentivo, a gente fica muito feliz por ele vir alegrar, né? É muito emocionante. Antes de tocar, o seu Rope sempre pede licença e não sai sem deixar uma palavra de incentivo, com o sotaque alemão marcante. O senhor me dá novas forças e me guia no caminho certo, como ele mesmo prometeu. Amém. É, e a fé parece mesmo renovar as forças do violinista de 88 anos, que faz com muito amor e dedicação esse trabalho voluntário. O seu Rope contou para a gente que toca violino aqui no hospital há 40 anos. Até um tempo atrás, ele vinha a pé para cá. A casa dele fica a cerca de um quilômetro e meio aqui do hospital. Agora, como tem problemas de visão, é a filha que traz ele até aqui. Tocava órgão na igreja há 50 anos. Hoje não posso fazer mais, mas eu posso tocar música e fazer alegria também. Não só no hospital, como nas casas também, os amigos que estão acamados. E esse é o meu serviço hoje. Para a direção do hospital, ações voluntárias, como a dele, fazem toda a diferença. Essa terapia que ele vem trazer através da música, ajuda muito porque é uma música que acalma, que eleva. São músicas que as pessoas conhecem. Por outro lado, para ele mesmo, pela idade que ele tem, ele se sente vivo e útil. Então, a questão é sempre recíproca de quem dá e de quem recebe. Isso é uma troca, uma troca de vida para as pessoas daqui e para ele também. E o problema de visão não intimida o seu Rope, que segue doando o seu tempo para ajudar as pessoas. Eu me sinto realizado fazendo esse trabalho. Eu pretendo continuar e não lamentar em casa. Levar felicidade para as pessoas. 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 O que é isso?